Bom dia, Dracine! Mais um Balagre da Alegre em China! Nossa, amor, que humilhação, amor! Que humilhação, amor! O Estevam já está lá! Tudo bem? Não! Tudo bom, Macias? Tudo bem? Vitor? Vitor, né? Isso! E aí, Itália? André! Bom dia! Eu tolero muita coisa, mas atrasos não é comigo! Que humilhação! Que humilhação! 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 A correninha foi tanta que eu esqueci meu óculos de sol! Mentira! Tem um óculos lá do esqui, é esse que eu vou ficar o dia inteiro! Com aquele desse tamanho, Joyce? Sabe o que eu queria saber? Cadê meu cabo? Que cabo? Você carregou a sua GoPro? Eu não sei do que você está falando, cara! Vocês acham que vai ser... Talvez ele esteja lá em cima junto com o óculos da Joyce! Vai ser fogo! Você fica com o meu, eu fico com o outro! Mas você tem dois? O Hugo tem! Pior que eu trouxe só! É bom pegar, viu, Joyce? Porque você reflete muito! Desculpa, Brasil! Aconteceu um descalço no caminho! Có mais um descalço no caminho! Ah, viemos pegar os equipamentos, não é? Falaram que tem um helicóptero que busca caso você caia, já que a gente fechou o seguro viagem Menina, é a oportunidade de andar de helicóptero, acho que vou lá ver se eu discamo de lado de cima, menina Joga ali, acabou de perguntar o peso 85, 86, é que a altitude incha, né? Galera, se você não for real e falar o seu peso e a sua altura, você vai com material inadequado Eu acho assim, a gente chega aqui, o Marcelo super deselegante perguntando o peso da gente Exato E agora vamos saber o número do sapato Não, e quando a gente responde o peso, ele olha com um olhar de não é possível E fez isso agora ali Não acredito 80 também não acreditou Olha, o meu é esse aqui que é menorzinho De principiante Bora Bora, bora, bora A gente vai garantir a foto, agora se vamos conseguir andar ninguém sabe É só ficar em frente a fazer assim A gente vai, como é que é? Faz, faz o braço Exato Alguém assopra na frente E no Photoshop eu faço o movimento de... De neve, bom velho, fechou A gente vai conseguir isso que acha isso que é bom não Essa cor dele combina com o nosso look Olha, é verdade Esse aqui vai ficar ótimo Não, essa daqui A minha jaqueta é vermelha Mas você sabe que azul e vermelho são cores top A jaqueta aquele... Olha aqui, ó É da altonismo no final A jaqueta do... então é vermelho, né? Qual? A do Rento, é verdade Tá arrasando, Morzi Vem todo mundo com o mesmo look aí e ferrou nós, né? É E troca a cabeça? E troca a cabeça, moral 42 até a joia e sim Para, eu não Meu, tá ali, Brasil Já separei, já aproveito a joia Tá certo Não tão achando o número do Estevam, parece Que é 48 É louco, meu Pô, ele vai ver lá se dá pra fabricar ainda pra hoje Ai, amigo, eu já vou com o Pesquiano já Eu acho que você tem que desnou, entendeu? Já vou desnou, mas eu vou deixar pra você, amiga Essa aventura Olha o Anders, gente O Anders vai arrasar lá, menina Ele é o mais profissional de todos nós aqui Eu acho que ele é o que mais esquina aqui também Morzi, você tá sentindo antigamente andando de patins? Não tá parecendo aquelas crianças? Tá Eu acho que os dois são mais um homem, né? É, eu acho que os dois são mais um homem, né? É, eu acho que esses daí estão aqui É É Eu acho que a gente vai ser quem mais vai ser se dentro Eu acho também Eu acho que ele é o que mais acha que sabe, exato Morzi, ó Brasil, corta a capa do vlog Paramos no hospital em Chile Sério? Foi um helicóptero que resgateou na montanha Pelo menos ele andou de helicóptero, acho que a gente tem que pensar a positividade, né? Caso... Ah, ficou muito folgado, daqui a pouco você aperta mais um pouco Mas é sempre Ele tem que estar muito apertado no seu pé Isso é para não quebrar o pé de vocês, né? E proteger o tornozelo Proteger Ó, coloca só o pontinho aqui Porque você embaixo apertou Beleza Beleza? Ah, eu parei que preciso sair Você vai vir com esse pé Desse jeito Ó, vai estar os dois com o esquino Tá? Faz aqui no meio Aqui Levanta assim Por quê? Não, esse fica aqui Agora você tira o fato que você está sem esquino, ó Vai, desculpa Esse lá está com o esquino Está com a prancha Ou seja Se você vir aqui não tem como Então você vai fazer isso aqui, ó Gira ele assim E bate aqui Aí Pronto? Beleza? Vem, vem Vem pro calcanhar Vem pro calcanhar Vem pro calcanhar Isso Saiu o primeiro Aí beleza Vai pro segundo Puxou? Tranquilo? Aê Fortíssima E olha o look desta mulher Do sale da Zara Gente Lembra aquele casaco da Zara que custava 1.299? Eu mostrei no Instagram aí no meu TikTok É porque ele é de lã Não, pode deixar amor O sol dá um brilho Ele é de lã Lã mesmo E eu paguei 600 reais Foi um pouco menos 580 Tá morrendo de calor Vai não Vai durar facinho isso aqui Se eu resolver ter filhos Que eu acho que não Vou deixar de herança Ó, já estamos carregando o carro aqui Mas eu não sei Como vai caber tudo As roupas As botas Os capacetes Olha E eu confesso que ficou melhor no Hugo Como o Victor gosta de me derrubar Não vim, mas ficou top não Viga, ficou certinho Viga, ficou certinho Eu vou passar lá e comprar um Ficou top Eu posso te emprestar meu amigo Quando você for ver Já posso ir só Fechou Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Menina, tem um homem emocionadíssimo ali Ele tá gritando de alegria faz, assim, uns 15 minutos Vamos dar uma paradinha para almoçar A gente tá aqui no restaurante Que acho que é o único que tá aberto, tá? Do Vale Nevado, por enquanto Enquanto não, abre a temporada de ski E aí, vamos comer, gente Vamos comer que a fome tá grande Tá tão bom que aqui tá quentinho Vou mostrar pra vocês o cardápio Pra você ter uma noção dos preços, tá? As bebidas Bebidas gastossas, 2.900 pesos Aí sempre pensem que mil pesos é o equivalente a 6 reais, tá? Então a gente tem quase 18 reais numa latinha de coca Não tá fácil, menina Tem aqui o valor dos doces, tá? Pasteleria del dia Isso aqui é o bolo do dia Custa 7.300, 6.17, 42 reais Menina, adora que eu traduzo assim Pelo amor de Deus Dá uma dor na gente Opa O rapaz ia colocar aqui o jogo americano E aí, a gente tem alguns combos, tá? Como pratos A média deles é de 12, 13 mil pesos Faz a sua multiplicação aí Pra você ter uma noção O Marcelo tá botando na tela Já joguei pro Marcelo Coitado, coitado Quando for especialidades Que aí são salmão Ceviche Aí já tá 18,900 14,900 Mas enfim, tá? Só pra vocês terem uma noção Do quanto vocês têm que guardar de dinheiro Quando você estiver aqui Que você é a próxima, minha amiga Pizza Que também, né? Já tem um valor um pouquinho mais de joia Ou uma sopa Pra você que veio com pouca fome 8,300 Pra você que não tem nem Pra você que... Ai, 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 ai Vamos lá, Brasile Os pratos chegaram O Estevam, como ele é rico Ele pediu um salmão O Hugo Como ele é elegantíssimo Ele pediu... Não, mostra aí, Nami Olha o tamanho dessa carne Olha o tamanho da carne Pra vocês verem aqui Olha aqui, ó O valor pobre Menos hambúrgueres Salmão chique Amor, pra mim era um... Frasco era uma carne Você leu o tanto? Não, equipe A gente postou todas as horas É aquela carne fininha Eu queria comer O mesmo prato que o Hugo Aí eu deixei pelo meu Morse Pra ele pedir pra mim E ele pediu, ó Ele pediu uma hamburguesa Ah, Brasile é o destino Falando que eu come um hambúrguer, né? Bora A batata tá muito boa Ih, o Morse pediu uma pizza Você lembra quando tava, amor? Não? Mas eu acho que era 13 e alguma coisa Opa Menina, tem abacate no meu lancho Então eu vou provar É, a abacate tem lá 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 É, dois grunzinhos de abacate dela E aí? E aí? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Abacate nas coisas Nós vamos esquiar Você tá empolgado, Morse? Não, eu vou rolar Porque eu não comi muito Mas eu tô me sentindo como se tivesse comido duas coisas Você tá estufado Tá estufado Pode ser gás É, eu vou tomar uma Ai, Deus Nos ajude agora pra que a gente consiga esquiar Gente, olha aquelas correntes no trator Oh, menina Taman da corrente, o Brasil Cara Mira, mira, que profissionale Gente, não dá nem pra andar direito com esse... Por que que você não põe o capacete na cabeça pra ficar mais fácil? Eu tô quando eu chegar ali, eu tô muito com a cor Menina, chegamos agora no Parque Fareliones Fareliones, como que fala, meu amor? Chegou o momento de esquiar Esse não é o momento de gravar Porque você tá carregando um monte de coisa Eu tô carregando um monte de coisa É, sim, o Brasil gosta de ver o perrengue Falta pouco Porque a gente já tá dentro do parque Já entregamos os tickets Ih, o Estevano tá lá embaixo Já já ele chega aí Ih, agora a gente vai subir lá pra pista de esqui Pra quem tem uma dúvida aí Querendo saber Querendo também esquiar E tá vindo pro Chile E quer saber quanto custa mais ou menos O ticket all day Que é o dia todo aqui pra esquiar Custa mais ou menos R$850, tá? Com a galera da 321 Chile Lembrando que Falem que vocês são seguidores do Estevano Porque vocês têm desconto Brasília Aí fica aquela maravilha E nesse valor R$850 Tá incluso café da manhã Transporte Todo equipamento Roupa Tudo, 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 tudo O Brasil Acho que a única coisa que vocês vão pagar Talvez seja o almoço, tá? Mas esse valor aí que eu falei Ainda tem um desconto e é uma média Tá? Lembrando aí se olhar o mês que nós estamos Aí vocês vão sair em 2025 Querendo pagar esse mesmo preço, tá? Mas falem com a galera da 321 Chile, beleza? Essa aqui é a bilheteria Esse valor que eu passei pra vocês Do pacote all day aqui da 321 Chile Já inclui o ticket de entrada do parque, tá? Mas pra você que vai vir aí por conta E quer saber o valor Está na tela, galera Amor, você tá assim, ó Realmente parecendo um gringo aí Burrado porque tem que carregar tudo Ai, amorzinho, tava tão pesado Eu não tava aguentando Só de ver esses casacos que você tá aí Que nem frio tá Não tava aguentando Gente, e a vontade de fazer xixi que eu tô E a calça que tá caindo? E a vontade de fazer xixi que dá... Olha, eu vou descendo aquele sentado Que tá a galera descendo Aquele sim Aquele sentado sim Aquele sentado sim Ó, a gente vai subir agora naquela esteira Pra gente conseguir ali Um pouquinho mais pra cima e descer, tá? E aí é claro que nós vamos bem pouquinho, né Brasil? Porque afinal a gente é iniciante A gente nem vai ainda pegar o telesférico Que tá ali, ó Pra ir mais pro alto Vocês vão ver imagens da GoPro agora, viu galera? Primeiro, porque como Vai todo mundo esquiar E também nem dá pra segurar essa câmera, minha Com medo de morrer, tá grande Bora! Abre mais... Cuidado! Freia com a pizza! Não, com a pizza! Ó, já fomos uma vez Estamos indo de novo Dona Joyce tá... Vai entrar lá Cara, é bem gostoso, hein? É mais difícil andar com ele sem neve Do que descer É, pra descer é todo santa ajuda, né? Hugo, me fala Qual que é o seu depoimento Sua experiência? Olha, meu amigo Já vi que o esporte não é muito pra mim, não Sério? Eu achei que você tava arrasando Mais ou menos Eu acho que eu vou cair nessa Nada! A Joyce desceu e não sabia nem como frear Pois é, só que essa é a maior Tá gostando? Olha, eu tô toda assada! Vai mais uma, amor? Vamos! Mas assim, já falo que é um esporte cansativo Eu vou pegar a próxima e vou no teleférico Cadê o Estevão? Pode ir Já tá lá de novo O Estevão ia ali, ele ia subir o teleférico Ah, é? Poxa, ele podia esperar a gente Pra gente fazer junto, né? Ah, mas peraí, tá vendo que a gente tá ali péssimo? Eu vou fazer só mais uma e vou pro teleférico Você vai ficar? Eu tenho assim, eu sinto que tá tudo queimando aqui Tá derretendo, é E aí, amor? Oi, Brasil! Bora cair mais uma vez? Bora! Ó, a Jorge tá um a um, hein? Caiu uma e outra não Like you're tumbling and you won't slow down Do you feel like all you do is wait? And your help is in the hands of faith Like you lost your way and can't get found Like, can't get found I'm going to you Yeah, that's right Yeah Let's do that We should be alright Let's do this We should be alright Mãe! 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 está no começo da abertura da temporada de esqui, não eram todas as pistas que estavam abertas em Farediores. E a pista ali pequena estava curtinha. Não tinha outras pistas para ir. E aí por isso que a gente não foi para tantos lugares, tanto que eu nem consegui subir o teleférico, porque na hora que eu ia subir, já não podia mais, porque já estava perto do horário de fechar o parque. Então a gente acabou que a gente aproveitou bastante só aquele pedaço ali que a gente estava, né? Eu tinha achado que o parque era pequeno, mas o Thales falou que tem outras pistas, mas é porque elas ainda realmente não abriram. Enfim, enfim, esse foi meu relato. Ai, deixa eu mostrar para vocês que eu queimei a cara, Brasil, queimei a cara lá. Olha, menina, eu mostrei nos stories, eu tinha falido, eu estava assistindo, menina, acho que eu estou queimando a cara aqui. E não é que queimou, porque como eu estou testando o retinol de botique, ele sensibiliza bem a pele, ele é bem potente, não deixa a pele bem sensibilizada. E minha pele está muito sensível, e como aqui está muito frio, muito frio e muito seco o tempo, vocês sabem que o frio queima a pele também. Então, na verdade, isso aqui foi uma queimadura de frio, porque minha pele está muito sensível, Brasil, então já está aqui em um Intense Repair aqui de Creamy. Quando eu voltar, até vou colocar mais, aí eu mostro para vocês, para restaurar essa barreira. Eu estava cheia de protetor solar, mesmo assim, eu ia queimar de qualquer jeito, porque é uma queimadura de frio, né, menina? Bate aquele vento sul na gente, cara, loucura, está ardendo um pouquinho aqui. Mas enfim, tudo bem, né, amor? Vou botar de volta a máscara. Ó, a gente saiu de lá do nosso hotel, e aí o nosso hotel, como a gente falou, é interligado com o Costaneiro Center, o shopping, né? A gente vai até o quinto andar e vem. E a gente vai jantar aqui! Hahaha, vamos comer agora, Brasile! Então bora, né? Bora comer! A gente está procurando o restaurante aqui, que a gente combinou, o Hugo e o Estevam estão na farmácia, deram parada ali na farmácia, enquanto a gente já vai à procura do restaurante, que é um peruano, ó. Eu tinha uma coisa para falar para vocês, que cadê que eu me lembro, Brasil? Porque eu estava ali na cabeça, meu Deus, quando eu ligar a câmera para falar com a galera, eu tenho que falar isso. E menina, cadê a memória da pessoa? A memória da pessoa já se foi. Quando eu lembrar, eu volto aqui, eu tenho certeza que era algo importante. Aí chega, não era nada demais. E aí, salute! E o bom é que o Victor já tinha tomado, ele está segurando na boca. Pode engolir. Gente, esse pão está muito quentinho, porque está super cheiroso. Olha, eles pediram um vinho, que eu não sei o nome, Cibares. Quanto que custa esse Cibares, vocês falaram? R$12,900, né? Isso, mais ou menos, Brasil, R$70 e poucos reais. Ah, eu vou comer um pãozinho, tá ótimo. Espera aí, que eu estou tentando comer com uma mão só, pela elegância do Brasil. Amorzinho, passa uma mantequilha. Ah, muitas graças. Vamos lá. Seria R$12,00. Seria bem barato. Dinheiro por dinheiro. Está gostoso, meu amigo. Nossa, meu amigo, eu estou triste por você, meu amigo. Porque a fome está batendo. O Hugo, o Hugo não pode comer glúten, tadinho. Não está bom não, meu amigo, está péssimo. Olha só como está duro, ó. Está frio, está gelado. Música Pedimos umas entradas. Esse aqui, esqueci o nome. Pediu errado, né? É um que é um kombon, é a entrada que vem tudo. Grand Trio. Exato, Grand Trio Habibis. E ele custou 25 mil pesos, cara. Veja bem. Quanto dá? R$60,00, R$120,00? R$150,00. 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 R$150,00 nessa entrada. Quanto que está o ceviche? Você lembra? Acho que R$16,00. R$16,00. R$16,00 dá R$100,00 o ceviche também. Exato, sentou, qualquer coisinha você vai deixar R$100,00. Exato, vamos provar. O que você está comendo, Moro? Muito bom. Hot roll? Muito bom. Eu vou provar também, vamos comer galera, vamos todo esse em plato. R$95,00, traduzindo em pedra. Olha, o Wander-kan é muito bom, de camarão. Gente, só que é pimenta, já avisando vocês, o Wander está top. Nosso rolinho tá uma delícia! Muito bem que eu não! Oh, desculpa! E aí? Tá bom, né? Nossa, tá muito bom! Gostei daqui! Nossa, pra compensar também o que a gente passou no outro, né? É bom, minha amiga, é bom! É incrível, não, mas é bom! É incrível, não? Olha, agora eu quero exaltar esse suco que eu pedi que chama Sedutor! Ele é um suco de xirimoya, morango e laranja, velho! Uma das melhores coisas que eu já bebi! Ele custou quase 5 mil pesos! Bota aí 30 reais! 30 reais eu fiz a conta certa? Pô, gente! Eu ia pedir mais um, mas agora que eu fiz as contas... Agora que eu fiz as contas, acho que eu não vou pedir mais! E tem vários mix de sucos assim, sabe? Com vários sabores! Gente, eu queria agradecer você que desligou a música! DJ! Não é, porque até então eu não sei nem se tava dando pra postar o que eu tava falando aqui de tão alto que tava a música, porque tira os direitos autorais! Gostoso! Do que é, amor, o seu? É um sanduíche de panceta oriental! Sanduíche de panceta! Cada pratinho aqui, a média de 14 mil, né? Bota aqui assim, tudo pelo menos sem conto! Mas se fosse dinheiro por dinheiro seria 14 reais! 14 dinheiros! Calma lá! Não, eu não sei se é assim a conta, não é não! Porque eles ganham, o salário mínimo aqui é 400 mil pesos! Aí você tem que pensar que eles ganham 400 reais por mês, já que você tá fazendo essa conta! É, como o salário mínimo fosse bem melhor que o Brasil! É, não! Não é assim! Olha o Vitor! O Vitor agora tá, ele acha que ele tá na Europa! Agora tudo é um por um! Pede desculpa! Pede desculpa pro seguidor que você mentiu! Amor, o seguidor tá bravo que você... Não vai pedir desculpa pra falar esse menino chato! Eu sou chato! Fala assim, desculpa, Brasil! Sou chato! Fala assim, desculpa, Brasil! Senão a gente vai brigar, eu vou dar uma cabeçada em você! Então vamos fazer o da audiência, vai! Amor, eu vou contar até três pra você pedir desculpa pro Brasil! Olha, Brasil! Eu gostei! Pra mim valeu a pena! O atendimento é meio caído! Si! É si, Rosé! Não atendeu bem! Pero la comida es belíssima! Eu gostei! Eles tão me esperando pra ir embora, não sou um mundo muito cansado! Eu com preguiça de derrotar! Todo mundo é alto! E eu morrendo de dor na perna! Não, eu vou te levantar! Tá até mancando! Agora é meu time! É que tá no Gimbal, não dá pra perceber! É que ele quis dar uma de profissional do esqui! Buenas noches, vai! Buenas noches! Buenos dias, Brasile! Menina, hoje estamos acordando cinco e meia, porque o nosso destino são os termos de colina, e a gente tem que sair bem cedo, seis horas eles tão passando, então ninguém tomou café! Vitor tá lá sentado no vaso, pra ver se ele consegue algo assim, mas sem comer é difícil! E se embora nessa aventura, menina! O sono tá grande, viu? O sono tá grande! E meu rosto já deu uma boa melhorada! Continuar passando um Intensive Repair aqui, de Creamy, mas assim, já tá bem melhor! Eu tô até levando, e aí vou levar bastante protetor ali pra gente proteger essa região e... Bora passear! Estou com hambre! Bom dia! Estamos saindo! Seis e vinte da manhã, já estamos atrasados, que era seis horas! Acordamos cinco horas, que hoje nós estamos indo pra um rolê! Ele acha que eu não comecei o vlog, Brasil! Ele tá normalmente repalando tudo! Sério? Ah, eu falei que você tava sentado no vaso, você conseguiu? Ah, então vamos cortar, né? Não precisa disso! Não, vamos deixar pro Brasil saber se você conseguiu! Ah, eu consegui naquelas, né? Você me deu tudo de si, Paulo! Não, acho que... E puta, eu não peguei papel! Pra quê? Pra garantir, né? E lá, você acha que não tem papel? Não sei! Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos num carro diferente, porque o acesso onde nós vamos chegar é bem complicado! E aí Tchau! 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 Chegamos! Na verdade, a gente chegou numa parte, tá? A gente tá aqui nas cabanas, em Carrão del Maipo, que a gente tá indo pros termos de colina. E aqui é onde tem um restaurante pra gente tomar um café. Olha o perrito! Perrito! Tá bonito? É bonito? Eu vou encher muito! Eu vou encher muito! Eu vou encher muito! Eu vou encher muito! Saudade do Bibi! Bibi, eu te amo! A mamãe te ama muito! Você está assistindo esse vídeo! Tá! Ele assiste todo dia! Vocês vão perguntar de onde é esse meu sobretudo? Deixa eu ir mais para trás para ver o sobretudo! Não! Eu vou grudar em você! Sai fora! Que eu quero mostrar! Esse sobretudo Brasile! Eu comprei lá em Barcelona! Do outro vlog! Quem viu? Se você não viu, está... Até eu achar esse aqui! Ai que bonito! Nossa amor! Eu vou tirar uma foto daquela casa! Segura aí! Tchau! Aqui era uma alegria estar hospedado! Não! Grava para o Brasil que vai ver a foto da casa! Nossa! Que lindo! Ai, eu estou muito amiga do perito! A gente está se amando! Ele parou aqui! O Brasil está até se coxando nas minhas pernas! Ele é muito lindo! O Vitor está ali tirando foto! Dá para vocês verem? Gente! É uma paisagem! Cara! Surreal! Olha aqui! Ficar hospedado aqui deve ser tudo! Acordar com essa vista! Coisa maravilhosa! Perito! Ficou! Mas você é mais, viu? Isso! Já lamei na sua barriguinha! Ó! Vou entrar! O café da manhã é aqui! Tchau! 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 Nossa, eu estou apaixonada. Valeu muito a pena. Amigo, olha, valeu. E tinha gente que não queria acordar. Não vou dizer quem foi. Minha amiga, sou marido de chama. Olha, o Vitor está lá. Acho que ele vai tirar uma belíssima foto. Vocês não acham? Porque ele está assim muito deslumbrado desde que chegou. Olá, olá, buenos dias. Ah, é para a gente sentar aqui para fazer uma linda foto? Um, dois, três, três. Depois vai ficar uma terra, terra. A esquerda que ela deu, vou tirar que senão você nunca comete esse erro. Você deixa aqui o negócio, ele vai passando de mão e você aperta o tabulicão lá no fim da mesa. Deixa eu ver aqui. 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 Não, não, tem que ter, né, também? É, é. Amém. 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 Já comemos, já pegamos o Jeep. Estamos indo, subindo rumo ao Termas de Colínio, que fica lá em cima, na alta da montanha. E aí, pra chegar lá, não dá pra chegar de qualquer jeito. Tem que ser um Jeep 4x4, com uma atração muito forte, porque no caminho tem muito gelo. Menina, o que eu já peguei até agora? Você, minha amiga com hemorroida, nem pense em fazer esse passeio, entendeu? Porque a gente tá num saculejo aqui. Tanto que eu vou virar a câmera. Menina, primeiro, olha aqui bem. Essa vista. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Porque tem um Jeep ali, ó. E a galera vai no Jeep agora. E na volta a gente volta no Jeep, que é pra ter a experiência. A experiência completa do Pula Pula. Gente, olha isso aqui. E a alegria é que... Pera, eu vou mostrar pra vocês a previsão. Olha isso aqui, olha isso aqui, Brasil. Brasil tá falando que vai nervar. Vai nervar. 4 horas da tarde eu vou realizar um sonho. Sim, Brasil. Meu grande sonho da minha vida, que é ver neve caindo. Pô, amor, mas você tem que fazer assim? Mais 6 horas daqui. Será, gente? Mas ele tem que chegar já assim, acabando com o sonho da pessoa? Poxa vida. Olha, eu tenho esperança, sabe? Eu tenho esperança. συm법. As a pessoa da seguinte. Vou apoiar para mim. Én dera coisa aqui. Eu tenho esperança. Es ça tão��ada que vai me ver... Que isso é incrível. E ai seu tempo... Ou duось aqui. Um tempo na cela. Koinho da minha vida. Tempeça pouco antes Atolamos! Não! Aí sim! É, deixa eu precisar. Mais compara aí, né? Ah! Espera aí que eu ia poner ali... Atolamos! Atolamos em La Leve! Eita porra! É neve? Não, é vento! Jesus Cristo! Foi engraçado que já começamos a discutir quem vai ser o primeiro a ser comigo aqui. Eu acho que o Estevan tem mais time. Olha que sacanagem! Sou eu! Eu acho que o Vitor é a primeira presa. Ah, tô certinha! Que balança! E o que vai ser útil! Como eu disse, atolamos! Atolamos! Estão tentando desatolar o carro agora. Nem 4x4 vai! Mas eu acho que a gente não vai conseguir não! Porque olha a quantidade de neve que tem pra lá na estrada! Mas eu acho que a gente não vai conseguir! Mas eu acho que a gente não vai conseguir! Mas eu acho que a gente não vai conseguir! Mas eu acho que a gente não vai conseguir! Mas eu acho que a gente não vai conseguir! Mas eu acho que a gente não vai conseguir! Eu vi vocês caminhando! Eu vi vocês caminhando! E a gente não conseguiu ir! Eu vi vocês caminhando! Chegou a mostrar que a gente trocou de carro! Não sei se mostrou! Eu caí! Eu tô com o pé todo molhado! Eu e o Hugo! Eu acabei de molhar tudo de novo! Acabei de molhar tudo de novo! Acredita! A gente entrou naquele Jeep lá! Um Jeep do plástico! Porque aquele era o único que conseguia passar! Só porque o Jeep atolado lá na frente! Gente! E o ar condicionado que tá ligado? Tá em 16! Eu tô por no 30! Quem me deixou 17? É que comparado com lá fora, 16 é ruim! É isso, Brasil! Eu tô sentindo que ainda dá tempo da gente voltar! E pegar a piscininha lá como o cara falou! E, sei lá, procurar um fundi! Pegar piscina Nutella! Procurar um fundi aí de chocolate! É porque eu tô com vontade de comer chocolate, gente! Por isso que eu tô assim! Uma hora já aqui, gente! Eu vou mostrar pra vocês o quanto que a gente andou! A gente não, né? Porque nós estamos parados aqui ainda! O Jeep que tá tentando ir tá lá! Tá vendo? Ele andou uns 100 metros! Desde que tá aqui com todos esses carros! E aquele Jeep é o que mais tem chance de passar! E ele não consegue! Isso aqui no plano! Imagina quando a gente foi pegar a subida da montanha pra chegar nas Termas! Sem chance! Por mim já voltamos pra... Pra casa! Não tem condição! Olha que coisa que eu tô abusando também! Estamos no... Ele conseguiu passar! Agora vamos tentar com a gente! Se você puder! Sim! Graças a Deus essa galera não tem hemorroida! Estamos aqui! No Jeep! Menina abriram um caminho e agora a gente tá indo assim, ó! Então, tem que estar conversando com as pessoas, né? Vira a voz de... Só com eles! Vira falar com a pessoa louca! A pessoa vem! Eu não consigo passar louca! A pessoa vem aqui, ó... O meu nome é Lu... O meu nome é Lu... Verde Vovol pro o carro, a galera! Ah, que legal! A pessoa vem aqui ainda hein! Agora vem aqui! A pessoa vem lá! Ninguém tá do lado! Bora Tim! Ai no caça tela de tecnologia Eeeeeee! Obrigado, Chime! Bem. Bom, o motor do carro esquentou muito, já está fazendo o barulho da correia e eles acharam melhor a gente voltar. Gente, eu fiz o que? Eu avisei, eu vou deixar isso registrado em rede nacional porque eu avisei, falei gente eu acho que esse passeio vai ser o bem, entendeu, vocês não querem trocar por uma vinícola, tomar um vinito, batendo uma perna na fora do centro, não, porque esse Termas vai ser o ápice da viagem. Foto do Termas aí pra galera, é lindo, valoriza, valoriza esse Termas, a gente não vai ver o Termas que tem como chegar, vocês não estão percebendo. Você tá tremendo no guimbo, imagina sempre. Imagina sempre o telefone. É a minha piscina que tá presbida. Vem com o Termas que pariu, esse aqui é o baita que pariu. Ele é grande, ele é o baita. O que aconteceu? Consertaram o carro que tinha quebrado e aí a gente voltou de novo e agora a gente atolou novamente. Ou seja, tinha desistido aí, consertou o carro aí a gente falou, não, vai dar certo, arrumou, bora. A gente passou um pouquinho mais do que onde o carro parou, que tava quebrado. Ó, a gente tá cheio de neve agora aqui na frente, no caminho. E se vocês verem ali no mostrador da água, já tá quase fervendo de novo a água. Então, talvez o carro vai ter que parar de novo. Será que, gente, eu queria falar pra vocês que não vale a pena esse passeio. É diesel, é diesel, é diesel. É verdade. Claro que eu não acabo o dia ainda, mas eu acho que falta preparo. Olha, vai nevar às 4 horas da tarde, de repente a gente vai ver a neve. Mas será que morrer depois vale ver a neve? Chega aí embaixo. Gente, eu não tô feliz. Eu e hoje, o menino que só andava de executiva, tá aqui, ó. Olha, estão insistindo os vivos. Os filmes vivos, vivos. Quem já assistiu o filme vivos, coloca aqui embaixo. E você viu, eu tô fazendo interação no vídeo, coisa que a Joyce não faz. Eu aprendi com o Estevam. Olha lá, olha lá, olha lá. Saiu! Saiu! Eu vou cavar agora aqui, Brasil. Não deixaram eu cavar. Tchau! Bom, nós vamos a pé agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, só pra atualizar. Olha, deu pra desatolar, depois dos três estarem congelados aqui. Menina. E aí atolou de novo. Eu botei outro casaco e vocês não tem noção. Como é que é o nome da menina que tá com a gente? Esqueci o nome. Como é que é o nome? A menina joia que tá ali com a gente, quer fazer xixi. É porque ele dói, né? Cara, é esse que eu falo. Queimadura de frio. Glaucia. Ela tá ali, ó. Ela tava tentando fazer xixi, meu. Tomara que ela tenha conseguido. Olha os andarilhos chegando. Meu, tem gente conseguindo chegar, pera. Não, não é possível. Deixa eu sentar aí pra ficar mais fácil pra eles. Olha os andarilhos. Vim aí, ó. Gente, eu tô falando que a pera é mais fácil, hein? A pera é mais fácil. Mas eles estão preparados, estão com o andador de neve. Gente, eu pisei ali, entrou até o meu joelho. Entrou neve na minha bota. Minha bota tá lá também. É que o Victor uma hora ele foi lá pra frente e ficou tipo depressivo. Sabe aquele filme com o homem alargado no meio do nada na neve? É verdade. Ó, mas aquela foto, se você tivesse uma foto daqui, a armário que tava batendo o vento, com toda aquela neve em mim, nossa. Imagina uma foto de lookinho aqui. Ah, foi maravilhoso. Que é o último look. The last look. The last look. E aí, foi bom? Eu não desejo isso pra absolutamente. Você conseguiu fazer o xixi? Não, então, eu sinceramente não sei o que aconteceu ali atrás daquela pedra. Você simplesmente saiu e era neve, era xixi. Eu tô congelando o xixi, entendeu? Ficou um... É, 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 é. Gente... Olha, eu não fiz nenhum zagueiro. O papel voltou igualzinho o fã. O papel voltou igualzinho o fã. Foi meque mesmo, menino. Eu não conseguia nem mexer meu dedo pra tirar o papel. Se o Thales comentar a gente tentar mais uma vez, ele vai sozinho tentar. Não, ele vai apanhar. A gente vai... Não, eu quero deixar esse comentário pra quando o Thales ver. A gente vai te enterrar. Puts, viu, hein, velho? Quase matou a gente. Não, é que vocês não conseguem. É que aqui tá embaçado, vira? Mas tá uma ventania lá fora. Nossa, tem noção de mim. Que carrega uma pessoa. Não, sim. Eu tinha que ficar parado porque eu não conseguia andar. O Hugo tava uma hora ali. Eu só vi ele e, mano, caindo. Meu Deus, acho que o Hugo voou. Porque eu vi pelo cachecol que fez assim e caiu. Eu vou falar aqueles andarilhos ali, ó. Nossa, agora dá pra ver, Moro, vem. Dá pra ver, dá pra ver. Eu quero falar pros andarilhos. Vocês são tudo, hein? Eles são top. Eles são, meu, a pura joia rara que existe. São eles. Não, não, não. E como eu tava com inveja antes querendo andar um pouquinho naquele sapato, eu já não quero mais. E como eu tava com inveja antes querendo andar um pouquinho naquele sapato, eu já não quero mais. E como eu tava com inveja antes querendo andar um pouquinho naquele sapato, eu já não quero mais. E como eu tava com inveja antes querendo andar um pouquinho naquele sapato, eu já não quero mais. E como eu tava com inveja antes querendo andar um pouquinho naquele sapato, eu já não quero mais. E como eu tava com inveja antes querendo andarilhos aliás, eu já não quero mais.